Muito bem, amados, queridos irmãos, sejam bem-vindos ao canal do Pastor Chico Chagas e o canal da Igreja Pão da Vida Mossoró. Quero agradecer a sua presença aqui e queria pedir que você assistisse um pouquinho deste vídeo para conhecer a nossa igreja. Eu sou o Pastor Chico Chagas, fundador da Igreja Pão da Vida Ministério Mossoró. Há pouco mais de sete anos atrás, Deus nos permitiu criar esse ministério. O ministério que cresceu se expandiu pelo Brasil e pelo mundo e hoje nós já podemos contar com quatro igrejas aqui na cidade de Mossoró, uma no centro da cidade e outra no bairro Santo Antônio, no Conjunto Jardins, no bairro Belo Horizonte. Temos igreja em São Paulo Capital, no bairro Santana, na rua Doutor Zucchi, em 550. Temos igreja em Canguçu, no Rio Grande do Sul, em Blumenau, Santa Catarina. Aqui no Rio Grande do Norte, igreja na cidade de Assu, em Nova Esperança, em Antônio Martins, governador russas no Ceará. Temos igreja na Espanha, na cidade de Logrônio. Igrejas começando na Inglaterra. Visitamos Londres, visitamos a Alemanha e vamos esse ano ainda visitar vários países para a implantação da Igreja Pão da Vida. Nós estamos com muito trabalho realizado por irmãos e irmãs no Brasil e no mundo, que são pão da vida à distância, que congregam conosco online à distância, irmãos até que pertencem a outras denominações, mas que também são pão da vida à distância. A nossa igreja tem a Casa do Pai. Eu queria explicar o que é a Casa do Pai. É uma clínica de reabilitação para moradores de rua, que na sua esmagadora maioria são dependentes químicos, pessoas sem saúde e sem vida. E essas pessoas serão levadas para a Casa do Pai. Uma clínica de reabilitação é um complexo muito bem construído, com 46 banheiros, tudo no mármore, tudo muito bem planejado, cozinha industrial, com refeitório para alimentar ao mesmo tempo 60 pessoas. Temos também um trabalho na Fazenda do Pai, onde estamos construindo um complexo também para abrigar moradores de rua. A Fazenda do Pai é uma extensão desta obra, onde aqueles moradores de rua que querem participar do trabalho agrícola, que foram criados no campo, que amam o campo, irem para lá. E essa fazenda já está produzindo muitas coisas que vão ajudar aos moradores de rua. Nós temos um trabalho de alimentação diário, como vocês podem ver, um trabalho de medicação, cuidado com eles, medindo glicemia, pressão arterial, fazendo curativos, cuidando com médicos que pertencem à nossa igreja, enfermeiros, assistentes sociais, pessoas que ajudam a fazer a obra, distribuição de roupas, lençóis, mochilas, distribuição de absorventes, pastas, sabonetes, desodorantes. Nós temos um trailer, onde se realiza o corte de cabelo e onde eles podem tomar banho de uma maneira, digamos assim, completa, já que eles tomam banho nas torneiras das praças. Esse trabalho é um trabalho que Deus nos deu e nós o realizamos com muito amor, com a ajuda de irmãos e irmãs, feito unicamente com dismos e ofertas. Até agora nós não recebemos nenhuma ajuda governamental, nem um centavo sequer. É somente o amor dos irmãos e das irmãs, que são pão da vida, que congregam em nossas igrejas, ou são pão da vida à distância, aqui do Brasil e do mundo, que nos ajuda a fazer esta obra. A obra está crescendo, estamos plantando outras igrejas em várias cidades, e estamos também pregando o Evangelho em nove plataformas digitais, fazendo aquilo que nos manda o Senhor, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Seja muito bem-vindo, o nosso pedido em nome de Jesus é que você divulgue este trabalho, divulgue esta igreja, é que você nos ajude a fazer a obra de Deus. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 6, versículo 10, O Senhor diz assim, Porque Deus não é injusto para se esquecer do amor que tens pela sua obra e pelos seus santos. Muito obrigado, vai ficar aí algumas imagens para você conhecer melhor o trabalho realizado pela Igreja Pão da Vida. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, esse canal te pertence, porque tudo aqui é para a honra e para a glória do Senhor Jesus, e tudo é do Pai, tudo pertence a Ele. Além disso, nós temos a Rádio TV Pão da Vida, com a programação 24 horas, transmitindo para o Brasil e para o mundo, mensagens do coração de Deus para o seu coração. Fiquem na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado por assistir este vídeo e estar nesse canal. Peço que você se inscreva, peço que você dê o seu like, que você recomende-o a outras pessoas. Fiquem na paz do Senhor Jesus. A Igreja Pão da Vida está celebrando seus sete anos. A Igreja do Amor não poderia celebrar essa data tão importante de forma diferente, levando o amor ao próximo. A Igreja Família cresce a cada dia através do amor e das misericórdias do Senhor. O seu desejo é fazer todos se sentirem partes de algo, e esse algo é Família de Cristo. Através da Rádio e TV Pão da Vida, evangelizando o mundo, alcançam milhares de vidas diariamente através da sua programação. Da gratidão a Deus e a seriedade do Ministério, surgiram os ofertantes e contribuintes desse projeto que já se tornou conhecido no Brasil e no mundo. O dia 22 de novembro é a comemoração do aniversário de sete anos da Igreja Pão da Vida na cidade de Mossoró. E como forma de gratidão, não negando a sua essência, em uma das principais praças da cidade, toda a igreja se mobilizou em solidariedade com voluntários na área da saúde, beleza, vestimenta e alimentação. salientando sempre o seu principal objetivo, que é levar o Evangelho a todos. A Carta do Pai está com mais de 90% concluída e muito em breve nós vamos estar abrindo as portas para receber todos aqueles que querem ter vidas transformadas para a glória de Deus. A Carta do Pai tem capacidade para abrigar 60 pessoas. Refeitório para 60 pessoas, quartos para 60 pessoas. É uma clínica, um centro de reabilitação, só banheiros tem 46 banheiros. Banheiros bem estruturados, quadra de esporte, piscina, os galpões, as oficinas. Na Casa do Pai serão ensinadas oito profissões para a primeira turma. Depois de um ano de internamento, você sai de lá com oito profissões para trabalhar, para voltar para a sociedade, para oferecer os seus préstimos à sociedade. Vai ser um tratamento gratuito, ninguém vai pagar nada para ter essa assistência. Na Casa do Pai vai ter médico, psicólogo. Cada pessoa que se envolveu nesta obra. O que é que vai ficar na cabecinha deles hoje? Os nossos irmãos moradores de rua. O que é que vai ficar na mente deles? No coração deles? A mensagem que eles receberam hoje mais de uma vez é a mensagem que tem um Jesus que se preocupa com eles. Jesus disse assim conhecerão. Saiba como apoiar esse projeto através do site www.igrejapondavida.org ou através do Instagram Pão da Vida Moçoró. Igreja Pão da Vida. O que vier a mim de maneira nenhuma, o lançarei fora. O que vem de maneira nenhuma, o lançarei fora. O que vem de maneira nenhuma, o lançarei fora. O lançarei fora. O lançarei fora. Vem pra cá! Eu sou a ilusão, confesso que andei perdido sim Mas hoje eu te devolvo um coração, arrependido de tudo que fiz Quero voltar, Senhor, para os seus rios, voltar, Senhor, para os seus rios Me molha, me lava, me ensina, me ensina E aqui, outra vez no meu coração Me molha, me lava, me ensina, me ensina E aqui, outra vez no meu coração E aqui, outra vez no meu coração Me molha, me ensina, me ensina, me ensina E aqui, outra vez no meu coração Muito bem, amados, queridos de Deus Estamos iniciando mais uma distribuição do almoço A Pedro, Deus abençoe Almoço dos moradores Estamos vendo que a fila está grande A quantidade deles aí Glória a Deus Hoje um pouco, começando um pouco mais tarde Mais tarde, mas está dando certo Graças a Deus Agradecimentos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Falta joelho no chão, tá faltando joelho no chão É por isso que nada está bom, porque falta joelho no chão Mas aqui tem joelho no chão, aqui tem joelho no chão, aqui tem joelho no chão Faz o seguinte, 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 pega na mão desse grande que tá do seu lado aí, talvez ele tá sentado, talvez ele não ficou de pé ainda Faz o seguinte, pega na mão dele, levanta lá em cima assim, levanta a mão dele lá em cima assim ó, e agora assim ó, direito e esquerda ó, ó, direito, tá lindo demais esquerda, direita e esquerda Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um coral só cantando assim ó, aqui tem joelho no chão, aqui tem joelho no chão, aqui tem joelho no chão, aqui tem joelho no chão Só vocês vai, aqui ninguém fala mal de irmão E é por isso que a igreja tá boa, por quê? Irmão, são sete anos de igreja com joelho no chão, se é verdade, celebre Jesus com palmas aí Aqui tem joelho no chão, aqui tem joelho no chão, e é por isso que a igreja tá boa, aqui tem joelho no chão Eita glória, você pode aplaudir Jesus aí, crente Olha pra esse crente que tá do seu lado e fala assim, essa igreja só tá de pé Agora aponta assim, aponta assim ó, faz assim ó Aqui tem joelho no chão, aqui tem joelho no chão E é por isso que a igreja tá boa, por quê? Aqui tem joelho Aí o povo vai perguntar qual que é o segredo da igreja, pão da vida, sete anos, olha o tamanho dessa igreja Você só responde assim ó, é que lá tem joelho no chão É que lá tem crente de oração E é por isso que a igreja tá boa É porque lá tem joelho no chão Se for pra Jesus, essas palmas tem que ter glória, irmão É tempo de vencer É tempo de amar É tempo de amar É tempo do Espírito Santo É tempo de vencer É tempo de amar É tempo do Espírito Santo Todo crente deve estar De bem com a vida Meditar Dendo um sorriso sempre, sempre A compartilhar É tempo de cantar, cantar Se converter e amar, amar É tempo do Espírito Santo É tempo de vencer É tempo de amar É tempo do Espírito Santo Espírito Santo É tempo do Espírito Santo É tempo do Espírito Santo É tempo do Espírito Santo É tempo de vencer É tempo de amar É tempo do Espírito Santo Todo crente deve estar De bem com a vida Meditar Tendo um sorriso sempre, sempre Sempre, sempre A compartilhar É tempo de cantar, cantar Se converter e amar, amar É tempo do perdão Da grande promessa É tempo de vencer É tempo de amar É tempo de vencer É tempo de amar É tempo do Espírito Santo É tempo de vencer É tempo de amar É tempo do Espírito Santo Todo crente deve estar De bem com a vida meditar Tendo um sorriso sempre, sempre A compartilhar É tempo de cantar, cantar Se converter e amar, amar É tempo do perdão Da grande promessa É tempo de vencer É tempo de amar É tempo do Espírito Santo Espírito Santo